Em pleno 2024, você pagando mais de mil reais num celular básico? Cara, isso não deveria acontecer. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar as melhores opções de celulares até mil reais. Opa, eu sou o Tal e eu tô cansado de ver gente perdendo dinheiro em produto ruim, produto caro que não entrega o que promete. Pessoal, Black Friday tá chegando e vai ter muita gente botando dinheiro fora, sério, rasgando dinheiro em coisa cara e de baixa qualidade. Eu não quero isso pra você, então já se inscreve no canal que todo dia eu dou as melhores dicas pra você fazer as escolhas certas aí na hora de comprar alguma coisa. Celulares de até mil reais, tem muita opção. Tem marca chinesa, tem marca tailandesa, coreana, indiana, enfim. A gente pesquisou muito, foi a fundo e encontrou as melhores opções pra você poder comprar hoje. No final você vai ver que não dói nada, tá? É possível sim ter um aparelho completinho pagando barato. Sem enrolação, a primeira dica não poderia ser outra, tá? A não ser Samsung. Eu vou começar com essa marca aqui porque basicamente ela é confiável, famosa, tem assistência em praticamente todo lugar. Então é um investimento seguro que tu vai fazer. Tem dois modelos da Samsung que com certeza você já se deparou por aí, tá? Tem muita informação sobre eles. Então não venha me reclamar, eu vou te mostrar esses dois aqui agora de novo, que é o A05S e o A15 5G, porque eles realmente estão entre os mais recomendados. Os dois são muito parecidos. A construção, mais simples, todo em plástico, o que realmente faz deles até mais leves. Ambos têm 128 GB de memória, tela Full HD 90 Hz, ou seja, tem um movimento bem fluido ali. As câmeras são praticamente iguais, 50 megapixels na câmera principal e 13 megapixels na frontal. Enfim, são celulares bem completinhos, mas cada um vai ter algum defeito. O A05S é o modelo mais básico, ele não tem 5G e não tem NFC. A internet 5G tá tomando conta de todos os lugares, né? Então vale a pena você ter essa função. E o NFC é uma coisa essencial se você for fazer pagamentos por aproximação, por exemplo, no celular, que é o meio mais seguro de você fazer pagamentos hoje em dia. Sério, mesmo que tu não confie, todos os testes em todos os lugares confirmam isso, tá? Sem falar que é a forma mais simples de pagar. Até a tua avó deveria usar. Seria seguro até pra ela, em vez de usar dinheiro físico. O modelo A15 5G, por quase o mesmo valor, cumpre esses requisitos, com 5G e NFC. Mas além disso, ele já tem um processador melhor e mais rápido, então o desempenho dele é mais fluido pra carregar as coisas. Outra coisa é que o A15 5G tem uma tela Super AMOLED, que oferece uma qualidade maior em imagem e durabilidade. Mas ele também tem um pequeno problema. Menos memória RAM. São 4GB de RAM contra 6GB do A05S. Na prática, pode ser que ele trave se você abrir mais aplicativos ao mesmo tempo, mas hoje, entre esses dois, eu iria no A15 5G, por ser mais atual, com uma tela melhor e com mais conectividade, tá? Especialmente se você não vai usar aplicativos pesados, vai nele. Tem ainda uma terceira opção, M15. Esse é um lançamento agora, né, de 2024, e em termos de configuração, é quase idêntico ao A15. Difere só em design mesmo. Tela igual, processador igual, 5G, NFC, mas pode ser que ele esteja ali a próximo dos mil reais, né? Se o preço te agrada, vai nele também. Mas antes, gente, de continuar comigo aqui, porque não existe só Samsung, na verdade, né? Tem coisa melhor pra eu te mostrar, tá? Eu comecei aqui com esses modelos, porque eles servem de exemplo do que eu procuro em um smartphone, pelo menos pra mim, tá? Não basta ser barato. Tem aparelho aí de 300 reais, mas será que vale a pena? Não. Então, esses requisitos que eu falei pra vocês, nesses modelos da Samsung, são coisas básicas. Uma tela Full HD, uma câmera boazinha, um processador que dá conta do recado, 128 GB de memória pra você não precisar ficar pagando, né, nuvem todo mês, uma boa memória RAM pro celular não ficar travando, e de preferência, 5G e NFC. Coisa básica, tá? Então, vamos a isso de referência daqui pra frente. E assim, é engraçado, né? Porque em 2024 você precisa de um celular pra pagar conta, acessar o aplicativo do governo, desbloquear a senha de banco, até pra votar, emitir documento, solicitar a aposentadoria, assinar carteira de trabalho, tudo. Tudo hoje em dia é digital. É absurdo que você tenha que gastar caro pra acessar serviços básicos. Então, assim, a ideia desse vídeo é democratizar o smartphone pra sua avó não precisar mais usar o teu celular pra acessar o Gov, por exemplo. Mas antes de eu te passar pro próximo, já me seguiu no Instagram? Sério, pessoal, a gente tá batendo quase 500 mil seguidores lá no Instagram. O Taltec. Todo dia tem dicas rápidas, coisas úteis de verdade, e muita coisa que eu falo aqui, eu não falo lá. E que eu não falo lá, eu não falo aqui. Então, assim, me segue nos dois lugares aí pra você não perder nenhum conteúdo. Beleza, me seguiu? Então, assim, bora pra linha da Xiaomi. Exatamente, essa marca amada por muita gente e odiada por tantos outros. Mas falando sério, esse modelo aqui me traz muitas emoções. Ele é lindo, maravilhoso, quase perfeito, uma delícia de celular. Mas ele também me dá uma tristeza, por quê? Olha só, eu tô falando do Xiaomi Redmi Note 13. Esse modelo vem logo depois da Samsung, exatamente porque ele é quase igual o M15 que eu acabei de falar pra vocês. Quase igual mesmo, tá? Processador é praticamente igual. Ele é uma versão anterior ao M15, mas em testes ele tem o mesmo desempenho. A memória interna também é 128GB. A tela é AMOLED Full HD. Então, embora não seja uma Super AMOLED, na prática é bem parecido. Mas esse modelo aqui tem alguns diferenciais, tá? Tipo uma câmera de 108 megapixels, mais que o dobro da Samsung, tem proteção Gorilla Glass, que faz o vidro, né? A tela dele ser mais resistente. 6GB de memória RAM, 2GB a mais que a Samsung e 120Hz taxa de atualização. Ou seja, imagem muito mais fluida. Mas tem um probleminha, não tem 5G e não tem NFC. Isso me deixa triste, tá? Porque esse aparelho é maravilhoso. Mas novamente, assim como eu recomendei o A05S, se você acha que isso não vai fazer falta, pode ir no Note 13. Porque ele é um aparelho muito, muito top mesmo. E os preços desses aparelhos? Eu deixei tudo bem detalhado na planilha, tá? O link tá na descrição. Mas além disso, que eu já faço sempre, né? Em todo vídeo, esse é um mês especial. Então se você tá me assistindo agora, na época do lançamento, eu fiz uma planilha exclusiva com todos os produtos que eu recomendo na Black Friday. pra você não passar sufoco pesquisando no Google. E é claro, pra pegar as melhores promoções, né? Se você estiver no nosso grupo de promoções, você... Poxa, cara, você tá economizando muito dinheiro, tá? Então você vai fazer o seguinte. Tá vendo o código R que tá aparecendo aqui na tela? Ele vai te levar direto pro grupo de promoções. Também tem um link na descrição. Aí você entra da forma que você achar melhor. A próxima recomendação é de uma marca que tá chegando muito forte, tá? E ela bate de frente com o Xiaomi, com o Samsung, só que pagando menos, tá? Que é a Realme. Acho que é assim que pronuncia, tá? Não confunde com o Redeem, Redmi, enfim, com a linha da Xiaomi, né? Eu tô falando da Realme, que tem vários modelos como o modelo C53. Esse aparelho aqui é muito bonito, tá? Ele chegou realmente pra salvar nós meros mortais, porque ele oferece tudo que a gente precisa num aparelho super em conta. Esse carinha aqui, gente, é tão elogiado, tão bom, que realmente ele esvazia os estoques das lojas muito rápido. E mesmo assim, o preço às vezes cai mais ainda. Por quê? Por que ele é tão bom? Simples. Ele é muito barato pelo que oferece. 6 GB de RAM, mais que o A15 e o M15 da Samsung. Tem tela Full HD com bom equilíbrio de cores, 128 GB de memória interna. Um processador mais fraquinho, mas que ainda assim, gente, dá conta do recado. E muito importante, tem NFC. Muito bom. Mas é claro, né? Faltou uma coisa da lista, né? O quê? Ele é um 4G. Não tem suporte a 5G, infelizmente. Mas esse é o único quesito de todos que ele não cumpre. E o melhor, é o modelo mais barato dessa lista. E os preços, como eu falei, continuam caindo. Lembrando, onde eu deixei a lista atualizada com os preços? Lá na planilha. Então já entra no link pra conferir tudo certinho. Mas assim, ainda não acabou, tá? A última recomendação é a melhor de todas, de verdade. Nessa eu não vou te decepcionar. Esse vídeo tá sendo útil pra você? Então assim, antes, se eu te ajudei, se inscreve no canal. Deixa o like e clica nessa opção Hypar o vídeo, ali em cima dos comentários. Dá um trabalhão, gente, pesquisar tudo isso. E essa é a forma que vocês vão me ajudar a continuar produzindo conteúdo pra vocês. E bem, a melhor opção até mil reais, hoje, que você pode comprar, é o Moto G54. Pois é, a gente deu uma volta, começou com uma marca famosa, passou por marcas chinesas, mas acabou voltando agora pra uma marca famosa. Só que não tem como, tá? Tem muita gente que reclama da Motorola. Mas quando se trata de celular barato, parece que eles fazem mágica, realmente. É impressionante o tanto de tecnologia que eles enfiam num aparelho desse preço. O Moto G54, só pra vocês saberem, fica no limite do orçamento, tá? Acredito que ele vai aparecer em promoção. Mas ele é o único dessa lista que entrega tudo, cumpre todos os requisitos e mais, extrapola, vai além. Começa com esse cara aqui, tem um design muito mais bonito, com esse acabamento que imita couro. Mas isso é só um detalhe, tá? Porque ele impressiona mesmo, é nas configurações. Aí é jogo duro, não tem nem comparação. Realmente dá um pau nos que eu citei anteriormente. Vamos lá, são 256 GB de memória interna, 8 GB de RAM com sistema Run Boost, que pode expandir a tua memória pra até 16 GB usando parte da memória interna. Ou seja, dificilmente vai travar. O processador é o 7020, né? Um pequeno monstrinho pra essa faixa de preço. Inclusive mais potente que muito celular mais caro. A tela é uma tela IPS Full HD+, com alta fidelidade de cor e o som é insano, tá? Com Dolby Atmos. Tem tudo isso e ainda vem com carregador Super Power de 20 watts. E por último, não podia faltar aquele detalhe, né? Ele é 5G e NFC. Ou seja, não falta nada nesse aparelho. Em 2024 e 2025, né? Comparando esse modelo, você não perde nenhuma tecnologia essencial pra rodar qualquer aplicativo e ele ainda vai aguentar uns bons anos com você. Realmente vale a pena pelo que ele entrega. Pessoal, lembrando que os preços, eles realmente podem variar, tá? E já aconteceu de alguns modelos simplesmente ficarem mais caros do nada. Eu não tô aqui falando isso pra tirar o meu da reta, tá? Mas só avisando vocês que isso pode acontecer. Porém, pela minha experiência, dificilmente isso vai acontecer com esses modelos aqui, tá? De qualquer forma, lá no nosso grupo de promoções, no nosso grupo de ofertas, no Telegram, no WhatsApp, você fica sabendo de tudo em primeira mão, tu não perde nenhuma promoção e ainda tu recebe os melhores cupons, dicas pra você poder combar com cartão. Enfim, eu ajudo muito vocês. Então assim, se tu ainda não tá no grupo, escaneia o código QR aqui, ó, que você vai entrar. De graça. Vale a pena. Então é isso, gente. Deixa o like e comenta qual o celular até mil reais mais te interessou, que a gente vai conversando aí, de repente, né? Antes de ir embora, eu deixei agora dois vídeos tão bons quanto esse, que eu tenho certeza que tu vai gostar. Então, te vejo lá. Tchau. 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 Tchau.